O prefeito de Caxias do Sul falta com a verdade quando diz que os médicos do SUS não cumprem o horário nos postos de atendimento. Cumprimos sim, vamos diariamente aos postos, atendemos 18 pacientes, conforme acordo que temos com a administração municipal há 18 anos. O prefeito de Caxias ligou para um médico, ofendeu o médico, chamando-o de irresponsável, negligente e não cumpridor de suas obrigações. Naquele dia, o médico estava cumprindo o chamamento do sindicato para uma greve no SUS. Após o episódio, o prefeito montou uma farsa de um vídeo falando lentamente e calmamente com o médico, sem ofendê-lo. Em razão disso, o Sindicato dos Médicos e o Conselho Regional de Medicina estão processando o prefeito Daniel Guerra por assédio moral, dano moral e intimidação de empregado em movimento de greve legalmente convocado. Nós, médicos, nós, sindicato, estamos à disposição para o diálogo, para resolver esse impasse. Tentamos várias vezes, desde o início do governo, falar com o prefeito e ele não nos recebe. Comunicamos à população que continuaremos a atender a todos com zelo e o melhor de nossa qualidade profissional. Obrigado.